Zeca, vamos falar agora sobre megacidades? Bora! Um assunto que você domina bastante, né? Por que será? Olha, a gente tem acompanhado bastante aí a série. Pelo que a gente pôde perceber, quanto mais gente, mais problemas. Certo ou errado? Correto, Patrícia. Essa é a regra. Só que aí na nossa escala de hoje, a gente tem quase uma exceção. Tóquio, a maior cidade do mundo. Interessante. Acho que tem muita gente curiosa pra conhecer mais. Vamos lá? Sabe quantas pessoas vão viver em Tóquio em 2025? Nas estimativas mais conservadoras, meros 37 milhões de pessoas. Sete vezes a população da Dinamarca. Mais de três vezes o número de habitantes da Bélgica ou de Portugal. O dobro de pessoas vivendo no Chile. Quase toda a população do Canadá. E tudo isso numa cidade só, que luta pra equilibrar modernidade e tradição. Quer um exemplo de como essa megacidade é constantemente redesenhada? Esse é o Kabuki-Zah, construído no final do século XIX, um dos espaços mais respeitados em Tóquio, pra essa forma de expressão tradicional japonesa, que é o teatro Kabuki. Bonito, né? Então aproveita, porque até o meio do ano ele vai ser totalmente demolido. E no seu lugar vai ser construído um prédio bem moderno. Com quatro teatros, é verdade. Mais modernos. Na disputa por espaço, o passado quase sempre perde para o futuro. Será que esse é o destino inevitável dessa que é a maior de todas as megacidades? Não é à toa que vários filmes de ficção científica já vieram buscar inspiração nessas ruas movimentadas de Tóquio. As calçadas estão sempre lotadas de gente. E quanto mais pra cima, mais o seu olhar fica desorientado. Mas será que toda megacidade precisa crescer de maneira frenética e desordenada? Talvez não. Então, aqui mesmo em Tóquio, nós encontramos um bairro que luta pra andar exatamente na direção contrária. Bem-vindo a Shibokitazawa. Parece até um vilarejo japonês. As ruas são pequenas. A maioria das construções aqui é antiga. E os comerciantes estão aqui há décadas. Os trens que cortam o bairro são a única presença mais urbana. Mas nada que perturbe o ritmo tranquilo de Shibokitazawa. Nós gostamos dessas vizinhanças aconchegantes, diz o arquiteto Masami Kobayashi. Brincamos que Tóquio é como uma pizza de salame. Os bairros mais charmosos estão espalhados e não concentrados num lugar só, como em outras cidades do mundo. Só que, assim como o Teatro Kabuki, que você viu no início da reportagem, essa atmosfera de Shibokitazawa está com os dias contados. Um projeto do governo prevê uma reformulação completa desse bairro, com a construção de uma estação gigante de trens, além de vários prédios altos ao seu redor. É um projeto horrível, explica Masami, de mais de 60 anos. Ninguém sabe por que ele foi desenterrado. E isso acabaria com todo o aconchego dessa região. O que Tóquio precisa é criar saídas para o desenvolvimento da cidade que não prejudiquem a qualidade de vida das pessoas. Como um dos arquitetos mais influentes do Japão, Kobayashi tenta reverter pelo menos parte da modernização de Shibokitazawa. Os artistas que moram ali agradecem. Kengo tem 23 anos e mora em Tóquio desde 2006. Só que ele veio de uma província pequena chamada Shiga. Por que você resolveu morar numa cidade tão grande? Minha cidade natal é muito pequena, conta Kengo, especialmente para quem tem uma ambição artística, como eu tenho. Estudei numa escola de música em Osaka e depois vim para cá, onde a carreira tem mais chances de acontecer. Kengo trabalha como garçom durante o dia e uma vez por mês, faz shows numa casa noturna em Hopong. Outro bairro boêmio de Tóquio. O sonho de estourar como cantor ainda é só isso. Um sonho. Quatro anos depois de ter trocado a tranquilidade de Shiga pela loucura de Tóquio, ele já circula com relativa facilidade pela cidade. A circulação de pessoas por Tóquio é eficiente. E olha que estamos falando de 8 milhões e meio de pessoas por dia. Já imaginou mais de metade da população de São Paulo sendo transportada sem problemas? O metrô de Tóquio tem 285 estações e mais de 300 quilômetros de linhas. Até o final de 2010, São Paulo terá 62 estações, distribuídas por 62 quilômetros. Mais uma coisa as duas cidades têm em comum. Na hora do rush, todo mundo sofre. Os trens são lotados, como o arquiteto Kobayashi. E todos levam muito tempo para chegar de um lugar a outro. Um trajeto médio dura 70 minutos. Um verdadeiro inferno. Os paulistanos conhecem bem o problema. A cidade de São Paulo está relativamente atrasada em termos de desenvolvimento de transporte público. São Paulo hoje tem 60 quilômetros de metrô e 250 quilômetros de três metropolitanos que estão sendo adaptados continuamente para se transformar em metrô. Então, o que São Paulo está fazendo nos últimos 15 anos é uma tentativa de recuperar esse atraso. Quando o megacidade chegar a São Paulo, você vai ver que a dependência dos carros só complica a vida do paulistano. Tóquio, por outro lado, tem metade da frota da nossa maior cidade. E os brasileiros que moram lá sentem bem a diferença. O tempo todo você não vê aquela barulhada de carro. Aqui não tem aquele lance da buzina. Já é bom. Já é bom. Não vê pessoas gritando, falando alto. Nego Fortunato é músico. Nasceu no Amapá, já morou em vários lugares pelo mundo, mas há três anos está instalado em Tóquio e feliz, apesar dos contrastes com a nossa cultura. Aqui, quando você começa a incomodar, a pessoa já... Entendeu? Você tem aquele lance de... Se tocar? De se... Não, é, se tocar, eles dizem, pô, eu estou incomodando, estou falando alto. Aqui a gente não fala alto, é tranquilão. E sempre respeitando o espaço do outro. Até porque pode ser que a pessoa, ao seu lado no metrô, talvez esteja concentrada numa leitura alternativa. Para ler um dos romances mais comentados em Tóquio recentemente, tudo o que você precisava era de um telefone celular. E o autor é o Keipo Endo, que está aqui. A gente fica curioso para saber por que ele resolveu escrever nesse formato e não num livro tradicional. As pessoas passam tempo demais no transporte, diz Keipo. Muita gente usa o telefone para surfar a internet. Como hoje, no Japão, os jovens quase já não compram livros, os autores tiveram que se adaptar. E assim, surgiu essa moda de publicar e ler romances pelo celular. Seus personagens são bastante urbanos, tirados das ruas de Tóquio, da vida alternativa da cidade. Eu diria que Tóquio é meu assunto principal e tento passar um pouco da vibração dessa cidade. Afinal, uma das coisas que eu mais gosto daqui é justamente a mistura de culturas. E Nego Fortunato também dá sua contribuição para esse caldeirão cultural. Eles gostam muito dessa moda. Gostam porque gostam de samba. Aliás, tudo que tem a ver música brasileira, eles gostam. A música brasileira, ela é Ichiban, né? No mundo todo. Ah, Ichiban é no mundo todo? Número O. Ah, nada como uma aula rápida de japonês desse brasileiro que hoje mora em Shinagawa, um subúrbio distante do centro. Num fenômeno típico das megacidades, Tóquio cresceu engolindo outras regiões. Quem quer mais espaço vai para longe do centro, lembra Kobayashi. Conforme as pessoas se estabelecem, vão criando suas famílias e indo para o subúrbio em busca de casas maiores. Depois, os jovens, quando saem de casa, voltam para cá. Esse é o ciclo. E são jovens como Kengo que revitalizam a cidade. Depois, claro, de driblar a solidão num lugar tão imenso como esse. No começo, eu não conhecia ninguém contra ele. E tudo era mais difícil. Eu me sentia realmente triste aqui. E é triste ficar sozinho. Mas aos poucos, você vai fazendo amigos. E vai gostando de viver mais em Tóquio. Assim como Kengo, milhões de jovens que circulam por aqui aprendem a se divertir nessa megacidade. E isso é fácil de ver em Harajuku, o bairro da moda, onde todo mundo vem para ser visto, para se expressar livremente. Como uma válvula de escape, numa sociedade onde tudo é, talvez, organizado demais. O que não significa que as coisas não possam mudar. Acho que minha geração já pensa em relaxar um pouco mais, brinca o arquiteto. Ironicamente, talvez a gente queira, sim, resgatar um pouco do passado que a própria cidade apagou, quando as coisas eram mais calmas. Não queremos mais crescer como numa bolha gigante. Acho que estamos, finalmente, aprendendo a viver melhor. Obrigado.